Vamos ver como inserir assinatura dentro da minha conta de Gmail, né? Então aqui, por exemplo, estou abrindo um novo e-mail, não tem assinatura. Já se eu pegar essa conta, ao abrir, já aparece a minha assinatura. Então vamos ver como configurar. Vou na minha conta que não tem assinatura configurada, eu entro aqui em ver todas as configurações, fico aqui na parte geral e vou descer. Não tem assinatura, então criar uma assinatura, vou dar o nome de assinatura, o nome que eu quiser e aqui coloco a minha assinatura, tá vendo? Agora uma coisa importante, além de colocar assinatura, eu posso colocar várias assinaturas, aí na hora de criar o e-mail eu posso decidir qual dela puxar, né? Aí é importante aqui definir de padrão Libens sem assinatura, ou seja, a gente precisa colocar assinatura, puxar assinatura. Então quando a gente cria o novo e-mail, ou a gente define, não, eu quero que a minha assinatura seja puxada automaticamente e que seja inserida antes do meu texto. Vamos ver o que isso significa na prática. Vou fechar aqui. Bom, tá vendo? Criando o novo e-mail, ele aparece aqui. E aí se eu quiser responder o e-mail, também tá aparecendo aqui, tá vendo? Para responder. Então assim a gente puxa a assinatura de forma automática. Tchau. Tchau.